Notícia com credibilidade, agilidade e imparcialidade tem nome www.patrocínioonline.com.br Mais um grave acidente registrado a BR-365, quilômetro 490, próximo a Pamonharia do Lico, onde já ocorreram vários acidentes graves Estamos aqui com o Sargento Paulo de Marcos, do Corpo de Bombeiros, que nos informa mais detalhes do que ocorreu Conforme relatos aqui de testemunho que estavam no local e do motorista, o veículo HB-20 vinha sentido patrocínio Uberlândia E quando que na altura do quilômetro 490, ele estava realizando outra passagem em faixa contínua, veio a colidir com o caminhão Truque Estamos aqui no local esperando, aguardando a perícia técnica para retirar as vítimas do local Eu vim subindo na rodovia, aí o carro ultrapassou a carreta na curva que veio na contramão e bateu de frente com o caminhão Ele rodou, estava chovendo na hora O senhor estava indo em direção a todo o ciclo? É, e ele descendo Mas o carro estava em alta velocidade, por isso que ele não deu ponto de controlar o carro Bom, o caminhão do senhor foi jogado lá para baixo, a gente está mostrando as imagens aí É, eu tentei tirar lá fora mesmo, né? E como é que está o senhor? Ah, o caminhão estragou bastante Estragou, mas tem um... Mas vindo para de frente, estou vendo que o senhor está bastante, né? Lamentando bastante o ocorrido, né? Deve ser um choque muito leve É, eu acho que a maioria, acho que é falta de experiência, no caso, num negócio desse aqui, né? O cara veio de estar vendo que está chovendo, alta velocidade, ultrapassando a curva, baixa contínua É, eu também, né? É, eu também...